Vamos direto ao que interessa. Esse vídeo vai ser um vídeo rápido onde eu vou fazer uma análise e um teste aqui dessa webcam da Ugreen, que não tem nome aparentemente. Mas só para deixar registrado, eu estou gravando essa parte do vídeo no meu celular, conectado diretamente aqui na DG05, sem nenhum tipo de tratamento de áudio. Então, vamos que vamos. Ela é 2K a 30fps e ela faz também 60fps em Full HD. Então, é uma webcam que custa atualmente R$160, você consegue encontrá-la até por mais barato. E você tem dois microfones aqui omnidirecionais, então um em cada lado da webcam. Ela é plug and play e ela tem aqui um botãozinho aqui de privacidade, né? Que você rola para o lado assim, uma cobertura aqui de privacidade, vamos dizer assim, que aí você tampa a lente. Mas é basicamente isso. É bem simples, tá? Então, vamos abrir aqui. Não tem nada demais a webcam. Um dos pontos que eu não gosto muito nela é que o cabo não é removível. Então, dentro da caixa você tem aqui a webcam, claro, tá? E aqui você tem um manualzinho. Um manual. Outra aqui, tá? Beleza, a gente não precisa disso agora. Então, aí tirando aqui do plástico, você tem a webcam, que é bem bonita, tá? Por sinal. Eu gosto quando ela faz esse movimento aqui, ó. As minhas outras são bem limitadas. Então, ela faz esse movimento aqui, ó, para um lado e para o outro. Mexendo a cabeça, tipo mexendo a cabeça para um lado e para o outro. Isso é bem legal. Também para frente e para trás, ó. Então, isso aqui dá um ajuste bem mais fino, vamos dizer assim, da webcam. Aqui, como eu falei, o protetor, né? Vamos dizer assim, a parte de privacidade. Ó, você esconde, você arrasta esse botãozinho aqui e aí você tampa a lente. Eu acho que toda a webcam deveria vir com isso aqui. É uma coisa bem simples de colocar na webcam, mas muitas da Logitech, por exemplo, não tem. E aqui, você vê o suportezinho dela, tá? Tranquilo, nada demais. E aqui, o cabo que é fixo nela, tá? Eu não gosto muito, eu gosto de cabo que retira, até porque pode dar problema aqui na ponta desse cabo. Então, eu prefiro cabo que retira igual a da Anker C200. E é com ela que a gente vai comparar. Lembrando que ela é 2K, 30 frames e faz também aí Full HD e faz Full HD em 60 FPS. Então, agora a gente já vai direto lá para o computador e a gente já vai comparar. Eu vou falar algumas questões, eu vou falar sobre algumas questões aqui bem interessantes sobre essa webcam. Os pontos que eu gostei e os pontos que eu não gostei. E não perde um vídeo futuro, onde eu vou comparar 4 webcams mais o meu celular como webcam. Então, na verdade, vão ser 5. Eu vou comparar as 5 aqui, então não perde o próximo vídeo, tá legal? Então, vamos lá direto para o computador. Essa imagem que você está vendo agora já é a imagem da webcam da Ugreen, que não tem nome. A webcam da Ugreen, que é 2K. Vamos testar o autofoco dela. Vamos direto aqui ao ponto, vamos ser bem objetivos. Olha só, autofoco, vamos testar. Focou, focou. Tirou. Focou. Ó. Bem rápido, tá? Lembrando que agora eu estou fazendo essa gravação aqui em 2K. Eu vou fazer uma gravação, na verdade, um comparativo entre webcams. Vão ser aí 5 webcams. Eu tinha falado anteriormente que iam ser num total de 5, mas na verdade é um total de 6, contando com o meu celular. Então, eu vou comparar aqui todas em Full HD, ou seja, 1080. E aí eu vou comparar também o áudio de cada um delas e também a questão dos 60 frames. Hoje aqui eu vou fazer um teste rápido somente em 2K e vou comparar ela com a Anker. E vou falar de um ponto, assim, principal, assim, fundamental para você que quer adquirir essa... Você que está pensando em comprar essa webcam. Talvez essa informação seja um divisor de águas aí para você. Talvez depois dessa informação você acabe não comprando. Ou talvez você... Ah, não. Vou deixar isso para lá e vou continuar e vou comprar ela, até porque é bem baratinha. Essa webcam que eu estou usando agora, a da Anker, ela custa cerca, até o momento, ela custa cerca de 160 reais. Você pode encontrar aí, talvez até por menos, dependendo do... Pode ter uma promoção, alguma coisa desse tipo. E é realmente muito barata para uma webcam 2K e você está vendo aí a qualidade dela nesse momento. Vou trocar agora aqui para a Anker, a C200. Essa que você está vendo agora aí é a Anker. Todas as duas webcams estão no automático, balanço de branco, foco e por aí vai. Então, está tudo no automático, mas eu normalmente uso praticamente tudo no manual. Então, depois também eu vou fazer um comparativo com as configurações do manual. Eu vou fazer uma... Sim, vou tentar ajustar no máximo, assim, que puder essa da... O Green, está legal? Porque eu achei bem interessante, mas lembrando que agora eu estou usando a Anker C200. Eu só vou voltar agora para o Green, que é o foco dessa review aqui. Eu achei o Green um pouco mais fiel no automático, pelo menos aqui as cores um pouco mais fiel. Está um pouquinho, assim, tipo, está meio desbotado, assim. Mas é... É, essa daqui está um pouco mais azulada. Essa daqui é a C200, tá? Da Anker. E essa daqui é da O Green. Mas você vê que o vermelho aqui em cima do meu fone de ouvido está meio rosado, assim. Não é tão rosadinho, assim. Mas foi o que eu falei. Está no automático. Eu, normalmente, uso tudo isso no manual. Eu vou ajustando, vou fazendo os ajustes finos e tal. Deixa eu ver o blur aqui. Está um blur decente, tá? Agora, eu vou te passar aqui a informação. Lembrando que agora eu estou gravando tudo isso aqui usando o meu microfone LM20 e a interface DG05 da Debra, que é Mixer e Interface. Você pode adquirir qualquer um desses dois equipamentos, ó, com o link, clicando no link aqui embaixo na descrição. Tem também uma rifa, está rolando ainda aí, uma rifa da DG05, apenas R$ 5,00, tá? Espero que você, quando estiver assistindo esse vídeo, ainda esteja em tempo de comprar aí os seus números para essa rifa. Então, vamos lá. Eu estou agora aqui na Anker. Eu gosto bastante da imagem dela, gosto bastante. Mas ela não vai ser a minha webcam principal por causa de uma questão só. Eu, agora, eu estou com uma iluminação aqui na frente, um iluminador, e estou com a minha luz de teto também ligada, tá? Lembrando que a minha luz de teto, ela é amarela e essa luz aqui da frente é branca. Não é o ideal, tá? Eu, normalmente, não faço isso porque, normalmente, eu só fico com o meu iluminador aqui na frente e eu desligo essa do teto até para colocar uma iluminação atrás. Então, eu vou te mostrar aqui o que acontece. Olha só, eu vou desligar a minha iluminação. Então, olha só. Já mudou de webcam. Então, isso aqui é um ponto, assim... Pouca luz, ela muda totalmente. Ela vira uma webcam de péssima qualidade. Que não consegue nem focar. Olha lá como é que está. Lembrando que o foco está no automático. Deixa eu botar aqui de novo. Focou, ó. Focou. Conseguiu focar na caixa. Agora, vamos voltar para mim. Ela não consegue, tá vendo? Eu estou todo borrado ali. Eu estou todo fora de foco, tá? Minha imagem está embaçada, tá vendo? Ela vai se como se ela fosse buscar. Não, não focou ainda direito. Bom, também eu estou exigindo muito dela, né? Ela não focou direito. É, não vai fazer. Eu estou exigindo muito dela. Mas, normalmente, eu uso essa configuração aqui. Então, luz do teto apagada e o iluminador aqui na frente, que você vê que está bem iluminado o meu rosto. Aí, eu boto umas luzinhas ali atrás. Então, você vai ver agora o porquê que eu uso da Anker. Olha o porquê que eu uso da Anker. Olha só. A Anker praticamente não perdeu qualidade nenhuma. Nenhuma. Deixa eu testar o auto-foco da Anker aqui. Parece que focou. Não, está focando. Focou. 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 Então, assim, em teoria, eu estou com a luz baixa aqui. Estou só com essa luz aqui na frente. Esse iluminador, na verdade. E eu colocaria as luzes ali atrás. E essa é a imagem da Anker. Então, olha só a da Ugreen. Olha. Desfocar. Olha ela tentando buscar o foco, mas não conseguindo. Está vendo? Vou botar aqui na frente. Focou na minha mão. Está vendo? Ela até foca na minha mão. Mas quando eu boto assim para o meu rosto, olha lá como é que ela fica. Olha ela buscando. Não consegue. Não consegue. Agora eu vou acender a luz. Olha só. Um. Já mudou. É outra webcam. É outra webcam. Tá? Para quem vai usar essa webcam assim em 2K? Lembrando que eu estou no máximo dela. 2K. Então, ela está funcionando no máximo dela. Quem vai usar essa webcam, por exemplo, para fazer streaming, sei lá, para fazer streaming de jogos e tal? Aí o que acontece? Vai colocar a imagem pequenininha assim? Pô. De boa. Perfeito. Qualquer webcam, na verdade, qualquer webcam, a maioria delas, se você for colocar a imagem pequenininha, vai servir para você. Tá? Mas essa daqui, ela tem um diferencial que ela é 2K. Então, ela vai ter uma qualidade aí superior à maioria aí do mercado. Mas se você for colocar pequenininha assim, não faz diferença nenhuma se você usar essa webcam ou usar uma DSLR, por exemplo, de 10 mil reais. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque essas câmeras mesmo só fazem diferença quando você dá uma alongada. Entendeu? Agora, aqui. Voltei de novo aqui para 2K. Olha como é que mudou. É praticamente uma outra webcam. Se eu, ó, se eu tivesse no meu setup aqui, por exemplo, quisesse gravar os vídeos de manhã, por exemplo, eu tivesse uma janela aqui, eu iria usar a iluminação natural e com certeza a imagem iria ficar ainda melhor do que você está vendo agora. Porque eu ia ter mais luz nela. Tá? Mais luz aqui no ambiente, mais luz no meu rosto. Então, com certeza, ia ficar melhor ainda. Mas no meu setup eu não consigo fazer isso porque a janela está lá atrás. Eu não tenho mais janela aqui. Então, para mim, a Anker é a melhor nesse caso para o que eu faço. Mas a Anker é uma webcam que está uns R$220,00 quando está na promoção, tá? Normalmente R$250,00, R$270,00 e por aí, tá? Mas, assim, não me impediria de usar essa webcam da Ugreen se eu fosse fazer um streaming de jogos e tal e eu não precisaria ter uma iluminação mais bonitinha atrás. Então, se você não precisa ter uma iluminação mais bonitinha atrás, não precisa controlar a sua luz e tal, então, vai de Ugreen tranquilamente porque é um excelente custo-benefício. Você está vendo a imagem dela aí em 2K e ela faz ainda 60 frames em Full HD. Depois a gente vai testar isso, tá? A Anker não faz 60 frames, mas depois a gente vai testar isso aí certinho. E ela faz 60 frames, mas ela é 2.0, USB 2.0, se eu não estou enganado. A da Logitech faz 60 frames também, mas ela é USB 3.0. Mas a gente vai comparar tudo isso. A gente vai comparar os áudios da webcam. O vídeo vai ser mais longo, mas vai valer a pena você assistir. Então, se você não está me seguindo, já me segue para você não perder esse vídeo onde eu vou comparar aí 5 webcams. Eu vou comparar a Logitech C920, vou comparar a Anker C200, essa Streamcam aqui. Vou comparar com uma da Red Dragon também que eu tenho e o meu celular como webcam. Então, assim, vai ser um vídeo bem, mas bem completo. Não perde não, tá legal? Mas, por enquanto, aqui é basicamente isso. Não tenho o que mais falar sobre ela. Se você, ó, aqui. É essa webcamzinha aqui, ó, da Ogreen. Não tem nome, infelizmente, mas se você quiser adquirir, deixa eu ver aqui. Modelo, ah, não tem aqui, ó. Modelo CM778. Tá aqui, mas se você for fazer uma busca aqui. Modelo CM778, viu lá? Então, deve ser isso. Anker CM778. É um nome grande pra caramba. Aqui está Ogreen USB HD Camera. Sei lá. É isso, tá? Se você quiser adquirir essa webcam, que eu recomendo bastante, o link está aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado. E se você quiser adquirir também a C200 da Anker, que é a minha webcam oficial, você também pode, ó, clicar no link aqui embaixo e comprar aí ela. Eu também recomendo fortemente. Beleza? É isso. A gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.